E você sempre respondeu que não tinha ninguém Me deixei pescar por esse teu anzol E hoje veja como estou Você me fez acreditar que não era casada Me fazendo abandonar a minha namorada Como cria abandonada numa grande mata Meu coração chora, 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 chora Chora coração, coração, chora pra aliviar a dor Chora coração, coração, chora pra aliviar a dor Tá ousa, tia, hoje dizes que és casada Que tens marido e filhos, mas olha que palhaçada Brincaste com meus sentimentos Foram vários momentos Que você tatuou falsas promessas em mim Com falsas promessas, falsos beijos Você me enganou, me enganou Que Deus te pague em dobro Tudo que você me fez Me enganou Chora coração, 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 chora pra aliviar a dor Chora coração, coração, chora pra aliviar a dor Chora coração, coração, chora coração, coração, chora coração, coração Chora coração sozinho Chora coração sozinho Yeah, 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 yeah Shout out to me